Música Hora de café vlog e eu quero um close nessa torta aqui da Neiva Porque isso aqui é um abuso Isso aqui é um abuso de poder, de autoridade Olha essa torta pia Gente, além de ser a melhor torta pia Que a gente come fora Sem comer em casa Que é a única que eu como fora Olhem o que é a fatia da dona Neiva Bom, claro que isso aqui é um abuso de poder, de autoridade É um abuso de poder É como... Meu funcionário, você vir pra quem? Pra ti Pra mim, né? E ela quer morrer Não, mas eu também caprichei aqui Porque eu peguei essa empadinha aqui Essa empadinha Sabe aquela empadinha assim que a gente comia antigamente, né? Essa aí é massa podre e tem uma delícia Ai, é uma delícia, gente E além da empadinha, eu peguei essa torta que eu amo de paixão Que é de maçã verde, leite condensado e canela Até porque a torta de maçã verde, ela não é uma fatia grande Perto das nossas, fatias, que são umas coisas Porque ela já vem demarcadas fatias, entende? Então ela é uma fatia normal Ela não é as fatias que a Carmen gosta Ela é uma fatia normal Então, assim, claro que a Carmen não ia se conter em comer... Claro que não Só essa fatia de torta Ou só a limpadinha ou só a torta Então, conclusão, vamos comer o salgadinho primeiro e o doce depois Mas, Carmen, não te preocupa que a maioria das clientes são assim Elas gostam primeiro de comer o salgadinho e depois o doce Ah, é? Então faz parte E esse salgadinho aqui tá especialíssimo Porque a salgadinha é um luxo de boa E ela é na medida certa, não é, Neiva? É, exatamente A salgadinha é pra quando a gente não quer realmente comer demais Não, porque cada um tem os seus motivos Do porquê aquela hora eu não quero comer muito É verdade Neiva, tu te deu conta Que a gente mal começou a falar no inverno Agora em seguida já vamos falar das coisas de verão de novo Ai, primavera, gente, vai entrar Eu amo a primavera Eu também Não, a situação perfeita é primavera, né? Claro que depois... Eu amo a primavera Não sei se a gente sabe que vai vir o verão Pra nós, né? Que moramos longe do mar Então a gente se torna interessante ter verão Mas que a primavera é uma coisa muito gostosa, né? Acaba o frio É verdade Fica aquela temperatrinha agradável entre frio e calor Tudo é florido, né? Tudo tem vida, né? É uma coisa incrível Mas se tu te desse conta que a gente não conseguiu nem tomar os caldinhos aqui do Café Bobe Por incrível que parece Porque realmente foi aquele pouco frio, né? Mas assim, ó Por exemplo, os dias... Essa temperatura de inverno Esses dias mais frios ou um pouco menos frio, mais inverno Nós vendemos muito Nós tínhamos clientes quase que assíduos na hora do almoço É o caldinho de feijão De morangas, não é? De morangas, não é? De morangas, não é? De morangas, legumes, lentilha E a gente quer terminar o programa convidando todo mundo, não é, Neiva? A sopinha pode comer sempre, né? É o prédio da presta de alimentação Melhor ar-condicionado de Porto Alegre O shopping do Natal é aqui E hoje no prédio delas, terceiro andar É isso? É isso Então semana que vem tem mais, né, Neiva? Até lá Até lá Até lá